Bom dia! Bom dia não, as pessoas vão ver, estou a fumar qualquer... Mas bom dia lá para o dia todo! É o dia inteiro! Olá pessoal, bem vindos a mais um UIA à Caça de Cenas em Feiras E hoje estou bem acompanhado aqui com estes lindos meninos é o George Boy, Ruti Ana Ruti e Adriana como sempre! E hoje vamos nos triar numa feira que é Feiras Sem Regras Onde há tudo, não é? Nunca se sabe Nunca se sabe o que é que lá está Ou seja, pode não haver jogos hoje Pode não haver jogos, pode haver coisas de museu Pode haver... Já apanhei lá as espadas antigas Já apanhei lá Aqueles frascos de aulas de química de Coimbra há 100 anos atrás Então estou bem entusiasmado porque pode possivelmente ser a primeira feira assim em condições Quem sabe encontramos aí uns retro games Umas relíquias Umas consoles, uns acessórios Não sei, já vamos ver a seguir Isto é toda uma descoberta Bom dia Bom dia 50 centímetros 50 centímetros cada um? Ou outros pias Uau! Qual é que... Achas piada à vespa, não é? Mas qual é que é cada... 15 euros É dentro das minhas todas Pense-se normal Estas pequeninas aqui São Jorge e Boy O que é que encontraste aí? Bebês Elric Don Quixota Opa Olha a Vampirella Isso é super vintage mesmo Isso é super vintage mesmo Até ele vira Olha bem... Ah não Deve ser... Não são duas Quanto é que é? Obrigada Olha ali Zacarela Quanto é que é cada DVD? Um euro Fones antigos Bom dia 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 Quanto para este aparelho aqui? Quanto para este aparelho aqui? Está triste 30 Obrigado Obrigado 30 por uma PS2 usada Que eu nem esquecei se esta a funcionar ou não Uma feira de usados Então entretanto eu e Adrien fomos para o pequeno almoço E o Jorge e Boy Disse que já encontrou PSP, PS2, PS3, SEGAS Não me lembro demais Já vamos ver Por exemplo Ora, Fifas Isto é PC Olha aqui Worms A PSP Ora, Worms Pets Toys, Toy Story Um Lamborghini Um Lamborghini Contax Que infelizmente já não tem Cá para trás Onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão eles? Olha aí É aqui agora à esquerda Olha carrinhos Quanto por cada destas miniaturas? É conforme a miniatura Este aqui por exemplo Estes são 5 5 Isto tem alguns a 3 É mesmo conforme a miniatura? Pois sim Pois E estes joguitos aqui? O Sonic é 10 O Heiman é 15 Se quiser abrir pode ver Os CDs estão bons Tem os livrinhos Ok, vou dar um giro Obrigado A Alemanha pesca os jogos usados E depois vem os jogos até estragados Espera-se o gajo sempre lá em Biseu daquele dia Já estou a ver os jogos com as caixas todas Mas pronto Mas pronto Você sabe o que é que podes encontrar Já há outros Mas olha Já estou a ver aqui Estás a ver? Caixas já todas É Oh pá, não 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 estou a ver Eu já estou a olhar para a GameCube Porque eu arranjei a Wii há pouco tempo e não sabia que dá para ler também GameCube Não tenho nada interessado Não tenho nada interessado Mas ó pá Tipo Muito estragados É Tem uma coisa que eu vou fazer de guia São Paulo É Tem A todos os gostos Olha Olha Tu queres dar um bocadinho o fleirito Ah Tu queres dar um bocadinho o fleirito É Eu Oh, não tem braço. Olha, se desse para tirar o fora daí, podias ser teu. Um euro cada coisa. Um euro cada. Olha, é bom o preço. Queres ver, amor? Basta haver tipo uma coisinha fixa, um euro, um euro compensa. Olha aqui, Adriana. Não sei se gostas, mas olha. Um até está selado, olha ali, aqui. Quanto é que é para os filmes? Este aqui é a 2 euros. 2 euros? 2 euros e 1. E 1, pois este também tem 2, não é? Sim, sim, é. Então é 1 euro todos também, não é? Sim, sim, sim. Obrigadinho, obrigadinho. Você já não se pode dizer que saís de Kia Mons Abanara. Pronto. Gift. Estou comprando na loja esta semana. Queres peitar com atenção ou não? Ainda estamos satisfeitos com aqueles Ferraris. Ah, mas olha, vei. E olha ali aqueles? Olha ali aqueles soltos ali assim. Há um, dois... Entre 1 e 2 euros? E gostaste deste? Ou deste? Amor, 2 euros? É como custou um Auto Wheels. Tu lhes encontrei hoje por 20 euros. E podes limpar ali e não está em mau estado. Basta limpares com uma escovinha. É. Uma escoção vai ser brilhante. Ai, tu não gosta de ser brilhante. Não gosta de ser brilhante. O fato de eles andarem aqui de lá para o outro, não sei quantos quilômetros, nestas caixas, todos com coisas por cima. Que pena. É, olha ali um viper. Caos tão bonitos. Esta já está a olhar para os insetos. Há gente peculiar. Sr. Ramiro, prefere ficar nesta banca ou naquela? Aqui está mais. Realmente o sol está-se aqui a deslocar. Obrigado, bom dia. Pronto, já demos aqui a volta ao costo completo à feira. Realmente está aqui muita coisa exposta. Tudo e mais alguma coisa. Muito sol também. Mas videojogos muito poucos. E naquele estado da última feira onde a gente foi, todos encaixotados juntos, com as caixas rachadas, já sem cor, com os discos riscados. Não ficava fixo por cima da estantezinha. Legions never die. Pois também, por favor. São vocês. Olha, este casaco aqui. Este casaco é mesmo de marca, nunca usei. Portanto, eu faço 6 euros. 6 euros? Depois de dizeres isso tudo, pensei, bem, isto deve estar caro. 6 euros. Isto é de marca, nunca usei. Epá, 6 euros. Estava esperando mais. Claro. Olha estas formas que eu giro. Ah, mas este não se... Não se... Não se... Pois. Ópá, ele é giro. Só que eu estava à procura daqueles que se transformam mesmo. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Tinhas aí. E já não há? Já não vinha tempo. Espera aí está. Olha. Ah, mas isto é tudo para o computador. Bom dia. Olha, outro Bowser. Quer um para ti? Não. É um pouquinho mais. Olha, super homem do Burger King. Pronto, já vamos abandonar aqui isto. Fiquei um bocado desiludido. Em termos de jogos, pá... Aquele que tu me disseste realmente tinha a ver das jogos, mas é mesmo. Tinha as caixas todas partidas, assim, as pescaxas. Mas deu para livros, música, um casaco bonito. Consegui aqui um livrinho da série Discworld. Que é da morte. E eu já me estava a assustar agora, porque eu vi ali, morre. E eu, ai, queres ver que eu comprei um livro em francês? E nem reparei. Não, mas... Porque isto acontece, põe-me jogos em alemão, eu chego a casa todo contente. E eu, ah, porra, porquê é que eu não olho com atenção para as capas? Não, mas este, por acaso, está em português. A filha dele, do Terry Pratchett, que é a Rihanna Pratchett, escreveu o jogo Tomb Raider, o reboot da Crystal Dynamics. Pronto, foi uma boa aquisição. Isto foi a 50 cêntimos. Trouxe aqui um livro desta coleção das Aventuras Fantásticas, daquelas aventuras que vocês jogam com dado e vão avançando nas páginas. 50 cêntimos, olha lá. É verdade. Portanto, isto é para ti, Adriana. Tenho. Até porque eu acho que já os lá tenho também, originais. Pelo menos um acho que tenho. Se eu não. E comprei também, aqui uma bricomania. Olha lá, um euro e meio. Só naquela do espírito de Old School, da cena nostálgica. Eu estou a imaginar na minha cabeça, ouçam-me o que isto vai fazer quando quereres no botão, para rodar. Já estou a ficar em polvorosa. Se calhar vou-vos deixar ficar no carro, que assim tenho que desculpa para os ouvir. Mas olha, em cubos, que é daquelas coisas que eu adorava na altura, depois deixei de ligar, e agora quando eu estou a uma música deste CD, fica... Um euro. Best of Smashing Pumpkins, que eu curto boi a estes gais. E são dois CDs, ainda por cima. Olha, este. Estava há dias a falar com a quadrina deste, que é aquele concerto ao vivo que os Metallica deram como orquestra, sinfónica. Este é de calo também, aquele do Drugs Don't Work e essa. Não é das minhas bandas favoritas, mas também, quanto mais ouço agora, mais fico. É gostoso, mais ou menos. Essa é a batida. Está me engano a história por trás, saberes? Não. A história dessa música tem a ver com uma data de mortes que houve lá na Irlanda. Olha, e pronto, jogos, trouxe dois, só naquela pica ao ponto. Este eu tenho para a PSP, nunca o joguei. Mas tendo a versão da PS2, se calhar fico com os outros para a coleção, que também arranjo aquele baratinho, e vou jogar estes, men. De X-Files. Ah, olha, o X-Files é um jogo que eu só conhecia, sabia que havia um jogo para a PS2. Mas não faça a mínima sobre este jogo, men. Mas olha lá. Nunca ouvi falar disso. Parece tipo um Silent Hill, men, ou um Resident Evil. Mas para fãs, fechei os secretos. E é engraçado, porque não estávamos a falar, fechei os secretos, men. Olha lá, um euro. Ué, fixe. E acho que tem... É uma palavra? Não, não. Mas tem manual e tudo. Está bom, meu, por um euro. Olha, e tu, Adriana, mostra aí. Show me what you got. Eu só trouxe pedrinhos. Bonito. Já estás a ficar com uma coleção de coisas vintage. É tão visto que os outros de escala mais pequena estavam a 5 euros e isso. E este estava a 2 euros, men. Não posso. Então e tu, casaco espetacular. Casaco pintas. Nunca usava. Nudinho, pá. Olha para este forro. E aqui, os meus amigos. Nós compramos aqui uns bonecos de Super Mario. Todos super funcionais. Do Mac. Ah pá, eu adoro estas coisinhas que eles têm. Tipo isto de... E este aqui mexe a língua. Oh, men que zarda. Este é daqueles que tem uma rodinha por baixo. É conforme tu deslizas aí. Depois, comprei este livrito. Ah, é um caderno. E isto aqui é uma imagem do príncipezinho. E pensamos que isto é uma referência... Estavas a dizer... É, mas que é magro. Eu não tenho a certeza. Isto não é um cachimbo. Isto não é... Mas isto também não é um chapéu. É uma serpente que comeu um elefante. O príncipezinho. Depois, o Sin City é 50 centimos. Está em Pekal. É grande compra. É grande filme, meu. É mesmo filme de culto, pá. Aquele look é para ti branco. A Ruth comprou este vestido. Uau, Ruth. Cultigo. Então é tudo? É tudo. É tudo. E pronto. Está na hora. Vamos ir aqui ao seu assinamento e vamos comer qualquer coisita. Acabemos aqui todos no enquadramento. Façam um like e subscribe. Ah pá, odeio dizer isto. Subscribe, subscribe. Bota cheio. Subscribe, like. Subscribe, like. Aumentem o vosso arsenal. Nós aumentámos o nosso. Parece que a nossa visita aqui em Coimbra ainda não acabou. Não nos ficámos pela feira. Estamos aqui em casa do nosso amigo Jorge e da Ruth. E acabámos de vir do ex-Dolce Vita, do Alma. Mais uma visitinha à CSX. Em todas as cidades que me gás vai, tem que ir lá ver a CSX de lá. Eu, da minha parte, hoje trouxe este New Art Academy para a 3DS. Parece-me ser um jogo interessante para aproveitar as potencialidades aqui da console e do touchscreen e isso tudo. Eu gosto, acho piada, a desenhar. E tenho esperança que isso seja uma espécie daqueles livros anti-estresse para desenhar e pintar. Não sei como é que é ao certo. E outros, para comentar a minha coleção de burnout, é este Dominator que eu tenho para a PSP. Mas a versão de PS2, é claro, um bocadinho mais... Tem um bocadinho mais de qualidade. Melhor resolução e gráficos e não sei o quê. 2,5 euros. Infelizmente não tem manual. Mas pode ser que depois dê para lá ir e trocar por outro. Agora a Adriana... Ui! Ora, estás aí com a edição especial do Blast Blue Continuum Shift. Vem com os litógrafos, né? Uns costaizinhos. Sim, depois aqui nas costas tem os ataques especiais. Então é como o Arca na Arte, não é? Também tinha assim os cartõezinhos com arte e com... Estava barato, estava aqui, 15 paus. 15 euros, pois que não estava. 15 euros, não é? Mas quando eu fui pagar, isto estava lá e teve que ser. Ó, folhei aí para ver. Estão lindos. Muito, 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 muito fixe. Tem pena de não ter sido a encontrar. Estás completamente vidrada em Dead or Alive, não é? Tu não é caro, tendo em conta que é o último da série que saiu há relativamente pouco tempo, não é? Estás-te a gravar a tirar do papel. Uau, só para receber ali o 6. Estás-te a passar aqui umas colinhas de dentes, assim. Você é alfa qualquer coisa, não é? Essa personagem. Esse é o Ryu Ayabusa, da série Ninja Gaiden. É, está, está um bocado. Pronto, bem, que bom para ti. Mais um vício. Um joguinho de culto, pá. Já a Bede Pessoal tinha falado neste jogo. E nós já tínhamos desejado pelo bastante vezes, mas estava mais caro. Bem mais caro, perto de 30 paus. E era para a PS3, não é? Houve, foi acessível, foi acessível. Eu jogo um... Pronto, não tenho fama ser, é assim um jogo espetacular. Até porque não é um jogo para toda a gente, pá. É daqueles jogos irreverentes. Portanto, é da Grasshopper Manufacturer. Como é que chama o gajo? Suda51. O gajo do No More Heroes, do Shadows of the Damned, do Killer7. Tem manual ao menos? Não. Caramba, pá. Podíamos ter dito. Pois, será que o que tinha? Olha, ainda por cima este disco não parece ser daqui. Uns tristes. Falidos. Falidos. Forever, falidos. Viciados. Até vocês, o que é que têm a querer dizer ultimamente? Diga-me nos comments. Partilhem aí as fotos das vossas coisitas nos comentários do grupo, do Facebook. E pronto, obrigado por nos terem acompanhado. E até à próxima, pessoal. Adeus.